Bom, vamos então ver o então aclamado trailer de Chainsaw's Man, Léo, ver qual que é o dia que ele vai lançar, sai data de lançamento e tudo. Espero que não seja igual o teaser, né, pra não me decepcionar de novo. Não seja igual o... Pô, do céu que eu falei, eu acho que o Paul tá me hypando tanto que vai ser um Gurelho Anganjo, vai ser um nota 6, ou pior? Agora o filme é 7. Ó lá, porra, tá? Um demônio arma? Tô falando que é errado, mano, aquele anime que o mano tem a cabeça que é uma arma, é melhor que Chainsaw's Man, certeza, e eu nunca vi. Lógico, que é uma arma contra uma serra elétrica, né? Pois é, entendeu? Muita, já, é 3D? Ué, ela não tá 3D. Então ele, quando ele se da forma, ele fica no teaser. Então ele ainda ali deitado não tava em 3D, não? Nossa, tá estranho então, tá diferente essa animação aí. Puta, ela é escandalosa? Puta, tchau. Já pensei que ela era uma mina mais... Tá ligado, badass? Tá bem diferente esse dois dele, tá me lembrando sabe o que? O estilo daquela Andy do Kaguya, da Chika lá, do jeito que ela se mexe. Por que todo mundo tem dentinho do tubarão, eu tô ficando irritado já. Porque é padrão Soul Eater, pô, e gorilas. Por que todo mundo tem um maluco, você pode ser um maluco. Para eu ter um maluco, eu sou maluco. Caralho, o Jão, ele... Ele puxa a cordinha do cunha e a cabeça dele se rasga, cara. Esse maluco é um maluco, é um maluco. Eu não tô nem um pouco raiçado, vou falar bem a verdade. Fala, tá, tá, tá! Porra Ô, João, mas eles vão manter essa animação Com tudo isso de trabalho que eles vão ter, cara Vai decair É sempre os três primeiros episódios Outubro, porra Nossa, mano A mapa vai descante, porra Outubro e janeiro, cara Ó, esse aqui É um massacre, não, certeza foi ele, né É, violência e sangue gratuito, né É, e aqui é a... Ó lá, eu tô falando, mano Porra, esse estilo da animação tá muito foda, cara É diferente demais isso aí Ó, até o jeito que a roupa tá balançando, porra Tá muito fluido o bagulho Tá parecendo que tá meio acelerado, sei lá, tá esquisito Porra, então, é porque ele é diferente de tudo que nós tá vendo ultimamente Sim Ouviu nos últimos tempos E essa daí parece que é a vilã Porra, cara É rotoscopia, igual a Konohana Talvez ser bom, né Não, Konohana não é desse jeito, não Vai tomar no cu Nossa, é rotoscopia, os caras falam Será que não é tipo o Plans Macaco, já? É tipo um ator mesmo que tá aí, só que com aqueles pontinhos na cara? Não, não chegou nesse nível ainda não Será? Colocaram o dublador Aí, ó, essa mina aí parece mais da hora, pô, ela é mais quieta, ó É mais... tá mirado? E essa é a nossa... É o Gaku Gofeme, né? Não, porra, a... A Darlene, Darlene lá, a Zero Tchul, pô Nossa Só a referência de alto nível É não, pô Porque a Zero Tchul é um demônio que tem um bagulho assim A maior diferença é só o cabelo mesmo De joelhos humanos Meu nome é Power Então ela também é um demônio, João E todo mundo vai ser demônio, então, nessa porra Essa daqui correndo não é a Power, não é? É, ela... Então Ainda vai tomar, ainda vai tomar banjo Mas não, não deve ser nude Eu não gosto de humanos e eu não gosto dos demônios, então, é uma pessoa boa, cara Eu gosto de quem não gosta de ninguém Oh, mas ele tem esse tatu aí, João? É um cachorro, pô, né? Uma pochita? Não, não é um tatu não O rap lá do Rodrigo Zinho, pô Eu não ouvi esse rap Quer dizer, eu ouvi uma vez na vida, mas nunca mais Porra, João Ah, então ali é a pochita entrando nele, ali Por isso que ele tá gritando, meu louco, João Olha lá, a pochita tá... Tá sovando no rabo dele É, a pochita tá aqui no braço Aí é assim que ele se transforma, velho É tipo um supositório anal O cachorro entra no cu dele e eles viram uma serra elétrica Porque faz todo sentido Lá de paz, porra Porra, raiva Porque se você pôr uma serra elétrica no cu de uma pessoa Não vai cortar só o cu, vai cortar tudo Cabeça, entendeu? Vai, vai tudo Pô, mas tá diferente, mano E aqui não tá aquele 3D lá do teaser, não Que eles colocaram na cabeça Que tá em 2D, pelo menos Pelo menos aqui, ó Na transformação Aí, ó Tem que ver Ainda não tô botando muito a fé ainda É porque é meio... É meio estranho essa premissa, né, mano? Olha essa porra aí, ó Olha isso aí Então, tá em 2D, entendeu? É um pô É, tem um cara com uma serra elétrica na cabeça Esquisito do caralho Olha essa cabeça esquisita, hein? Não tem como, sei lá, ser bonitão isso, tá ligado? Porque o cara tem os dentes e cresce e uma armadura sobe na cabeça Então, a gente vai ver, porque eu acho que isso aí é o pochito na cabeça dele É, entendeu? Tá vendo? Se eu falo de achar um bagulho que não, ele não sabe nada, João Você é mais especial do que qualquer outro caçador de demônios Ah, ele parece que tem que ter um cocô no começo Aí ele vai se adaptar com essa porra aí dessa serra aí, velho Não, não, ele não tem como ele ser um cocô no começo Ele tem uma serra elétrica em tudo Não, mas você não vê ele falando que quer ter uma vida normal? Aí depois que a gente vai ser uma vida normal igual a nossa Eu queria ver se ele não queria de novo enfiar a porra dessa elétrica no cu dele Porra, tá tirando, cara? O problema é que tá lançando dois, João Ah, ó Agora que eu percibeu, pô Ela faz com sangue, não é sangue Então, ela faz com sangue, mano Mas e aí, é o sangue das pessoas ou o dela? Deve ser o dela Deve ser pique o maluco do Beyond, lá do Leo Nunca não, é piranime? Ultraman Que tem a open do Haikyuu É, pra vocês me entenderem, é difícil, né? Alguém pegou a referência, que é Kaisensei O pessoal me entende O Zoro, lá, porra Ah, sim, sim, verdade, verdade Verdade Mas ela é uma espadinha, né, pô? Que é uma marreta É, uma marretão E ela tem sangue pra caralho Então, pra fazer essa marreta Se sair isso daí, tudo sangue de mim Eu desmaio e morro E o estilo dela, tu curtiu? Ah Não, assim, ela tem uma gravata e um moletom, né? Eu gosto Eu sou a favor Então, em vez de você colocar a roupa social e pôr um terno por cima Você põe um moletom Ou um corta-vento Não, mas só funciona mulher isso aí Ah É tipo um anime da cavala, pô Claramente o cosplay de alguém que é louco pra ver uma mina cavala Ó, ela tem um olhinho de estrelinha, pique Não ligo, cada anime tem um olho diferente Pique Fire Force, pô O único olho que me incomoda até hoje nos animes foi o do Dance Dance Ah Não tem aquela gota de água no meio Aí dá uma pegada Ó, ele foi pego ali no meio, tá? Ali na cinturada Esse cara tem cara, tipo Que ele é tipo imortal, tá ligado? Ele vai ser mutilado várias vezes Tem muito cara de ser isso Ó, você tá vendo que esse bicho que a gente tá enfrentando Parece ter duas cabeças e um véio Porque é um véio calvo, ó Tá vendo? Deve ser uma maldição nível S Tem um buracão na cabeça aqui Ele é calvo, ó E aqui ele já cortou uma cabeça, parece E aí tem que cortar o resto O bicho já veio sem cabeça Que parece que ele tá meio que intacto Mas você tá vendo que o bicho também parece que tá atacando o próprio sangue dele? Parece que tá saindo o sangue dele e o sangue enrolou Talvez não seja algo tipo dela Deve ser do mundo, né? É O poder de todo mundo vem do sangue, pode ser? Talvez do sangue que... Que sei lá, eles começam a ter um controle aí Esse cara aí parece importante, viu? Pareceu bastante no trailer esse cara Mas ele parece ser hype, tem escada, pô E ele tá olhando na bolinha do... É, ele mutilado lá mesmo, ó Sem um braço, já Com uma língua... Com uma língua no peito Não morre, pô Caralho, mas olha a biqueta do peito desse bicho Vai quase no pinto, já Dá pra entubar alguém com esse bico aí Dá fácil, enrola no pescoço, só a biqueta Ih! Agora eu não fui perceber É ele mesmo Ah, é muito rápido Agora esse dogão aí, você acha que... Acho que esse dogão tem alguma coisa a ver com a mina Com a machima? Não é, pô É desse cara aí, pô Ele tava mirando, pô Ah, é dele? Eu acho que é dele É Nossa, um cachorro muito grande, pô Ele controlou um cachorrão Parece aquele desenho antigo, sabe? Que vem um bicho comendo sempre um menor Sim Até chegar com a baleia gigantesca Não, mas se esse cachorro for isso com o Shiguro aí Ele amassa esse Shenzelman do cara Ele é fácil Ó, ó Você riu ali na testinha dele, tá vendo? Então, tá broxa ali, tá? É eu quando tô com frio Só, só a cabeçote Parece aí eu Na hora que eu sentei pra cagar Eu olhei assim pra baixo E falei assim Cadê meu pinto? Porra, cara Olha lá, ele tem um braço Ah, porra Ele é tipo o Woody do Toy Story Ele tem a corinha no peito ali, ó Ah, então Ele puxa Aí ele puxa a cordinha Será que tem como falhar? Ele fica puxando A serra elétrica funciona assim, né? Quando você puxa a serra, ela consegue girar E direto falha, né? Então Principalmente em filme de terror Sim O filho da puta A vilã tá chegando Pera Porra, já Ele é abrido Parece que ele não morre mesmo Eu tenho essa impressão É, mas é uma limitação, já Será que é uma limitação Essa cordinha? Por que não é serra elétrica mais aí? Volta um pouquinho Não, é uma serra elétrica, pô É uma espada, pô Cresceu de novo Não, é uma serra É uma serra aqui na mão Porque ele renderizou, né? Uma serra aqui E a serra na cabeça É, Trisnar Sabe o que ele me lembra? O dragão Dragão canhão do Bandit Kid Do Yu-Gi-Oh Nossa senhora Desenteou Lembrou, né? Uma moedinha lá Não, outro O dragão Porque ele tinha o canhão na cabeça E um canhão em cada mão também Então o design lembra um pouco assim Só que ele se mexe Esse aqui, né? O dragão de Yu-Gi-Oh Ninguém se mexe em Yu-Gi-Oh Só o Mago Negro É, de 2600 de Ataque Ele mesmo A melhor carta do Bandit Kid O design lembra muito assim Não lembro se era dragão canhão mesmo o nome, tá? Mas deve ser Mas tá bonito, cara A mapa, pelo visto, então Realmente vai vir forte Pra outubro, janeiro A mapa, eu acho que ela vai ser A grande indústria dos animes no futuro Só pelo hype Eu quero que seja três episódios bons Depois ele cague na animação Pô, eu vou ficar puto Não, meu O povo tá muito Eu tô achando Que vai ser aquela pegada Tipo, lança um episódio Aí, ah, daqui duas semanas Lança agora Vai atrasar, tá ligado? Porque não tem como manter a animação Eu acho que vai ser isso Eu acho que vão ficar adiando O Juju, tu não teve isso, pô? Ou eles vão lançar tudo e foda-se No modo escaralho Porque quando tiver lançando isso aí Já foi confirmado? Vai ter mais de 12 episódios? Se tiver, fodeu Porque aí vai Um show nem zão assim Eu acho difícil Eu acho que deve ter uns 22, não? 24, você acha, não? Porque, ó Se for 24 Justamente por causa da animação Eu acho que vai ser 12 Então, se for 24 Vai alcançar Violet Jujutsu Entendeu? Então, porra É querendo ou não Eu não acho que eles vão deixar Violet e Jujutsu Decair também Então eles vão Se fuder muito Vai morrer muita gente Eu vou cagar meu Jujutsu Por causa dessa merda Eu vou ficar puto Tomar no cu E o filme, Jão? E o filme? Noventa Daqui de quatro anos Vai sair esse filme É o maior arrependimento Eu não ter ido no cinema Ter feito a live de lá, né? Não é Se foda Viramos Denji E sua cabeça de coisa De serra Demora também que ele Aceite logo esse Panchito aí Porque não demore Pra ele ficar se rasgando Ao meio Porque ele parece Realmente não vai ter Problemas com isso Vai ser um bagulho louco É nóis É nóis Obrigado.